Come on! Deixe-me ajudar! E é bem diferente, não é naquele estilão do baioneta que a gente está acostumado, não é um hack and slash, é outro tipo de jogo, é uma pegada mais infantil, entre aspas, porque é baioneta, vocês estão ligados, mas é uma pegada diferente, mas parece ser bem divertido, tem um estilo de arte bem bonito, bem diferente do estilo mais realista que o baioneta traz, é um estilo mais caricato, mais cartunesco, mas também está bem bonito, com muitas cores, muitas cores vibrantes na tela, então fica bem bonito de assistir. E é uma gameplay diferente que eu acho que vai complementar aí sim o estilo do jogo do baioneta, vai ser uma pegada diferente para você dar uma relaxada aí, né, e tem uma variada também quem gosta de jogar muito baioneta, né. Então é isso aí, fiquem de olho aí nessa boss fight, nessa luta contra o chefão e me digam se vocês gostaram ou não. Fiquem de olho em cima, né. Ah! Tchau. 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 Uh-oh. What now? I think we made it mad. That looks like it would hurt. Focus. Got to keep moving. Shashi! Tchau. 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 Tchau.